Eu gostaria de saber se você teve alguma negociação em meu nome. Como assim? Te dou a rana. Se você me der dez, dez crianças que tirou daqui. Eu acho que a gente tem que tentar tudo. Creia, me arrependo. Está provando ser um informante de enorme valor. O que você quer? Eu quero que ele morra de medo. Tchau, tchau.